Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, continuação do motorzão 522 cilindrada Hoje vamos fazer uma pré-montagem do motor com cilindro, cabeçote, pistão Tudo no lugar, vou mostrar pra vocês como que tá ficando o projeto aí Bora pro vídeo, vai ficar top Antes de mostrar esse projetaço aí, bombaço, né? É rapaziada, vai lá no meu Instagram, no meu perfil Autogiro Motos Oficial Esse Instagram que ele tá passando aqui rapaziada Tá tendo um sorteio de 3 comandos preparados ou um Pix de 150 reais Vou explicar como que funciona Vai ser 3 ganhadores, onde vai ser 3 sorteios Então os ganhadores vai poder estar escolhendo ou um Pix ou um comando preparado aí pra motinha Titan 150, Twister, é Twister não, né? Tudo isso é DOHC, né? A gente vai fazer só pra titãzinha que é um comando só, né? Que é OHC, tipo uma BIS, uma 150, uma BR, um motor vareta, né? Que é um comando só, essas motinhas aí Então se você não participou ainda, entra aqui no Autogiro Motos Oficial Vai lá no feed, vai tá a foto oficial lá E é só comentar qualquer coisa e curtir a foto oficial Só isso pra você ganhar Beleza rapaziada? Vamos mostrar o projeto como tá ficando E aí Cauê, esse trem aí Eu vi que o negócio tá ficando bonito, hein? Tá ficando meia boca já, né? Meia boca, ó Acho que é até tarde hoje E lembrando, esse projeto aqui tá tudo no Instagram do Cauê, rapaziada Você tá vendo aí, tá passando aqui, ó Vai lá no Instagram do Cauê Que tudo, tudo passo a passo foi feito no seu Instagram Tá passando no seu Instagram aqui Tá onde? Aqui, ó Você tá vendo, tá vendo não? Tô vendo Você é cegão velho mesmo, hein? Então eu postei também bastante coisa no meu Instagram O Cauê postou bastante coisa no Instagram dele também E tá praticamente pronta as carcaças finalizadas No último vídeo vocês viram já a carcaça praticamente finalizada, né? E hoje a gente vai fazer uma pré-montagem do motor E aí, e mudando um pouco de assunto aqui O motor do Riva também Que é bem, bem parecido, mas diferente do nosso É um parecido diferente Tipo, tem o mesmo propósito, né? Uma cilindrada alta e um motor que vai ser pra corrida E tá quase funcionando dele, hein, Cauê Tá quase lá já Ele tá quase, hein? Nossa, ainda vai pedir umas pecinhas ainda Mas por enquanto a gente vai conseguir fazer a pré-montagem Para que você for aguentar uma... O virabrequim que era do Mike, né? Isso, a gente abriu uma virabrequim O virabrequim do Mike Aí, ó Esse virabrequim que tá usando a moda do Mike Esse virabrequim tá fatiado porque ele foi balanceado Em cima do pistão de Hayabusa Que tinha a moda do Mike A moto aqui tem pino cursado também Não lembro se é de 2, 3 mililitros Acho que é 2 mililitros aqui, né? As carcaças aqui, ó, já tá mais ou menos já no jeito, né? Aqui as carcaças Essa carcaça aqui Mais ou menos não, já tá no jeito, né? É, falta tipo assim, ficou... Ah, já fez a furação Já, já fez a furação Ah, e outra Tá deslocada Não, tá, foi a furação pra twister, né? Essa daqui tá deslocada Esses dois tá deslocados Tá deslocados Porque se você quiser colocar pistão até 101 milímetros, dá? Dá, já dá pra colocar Porque aqui eu já deixei já com 112 Então, ó 112 Então, o diâmetro aqui da carcaça tem 112 milímetros? 112 milímetros de carcaça Eita, no motor vareta No motor vareta, vareta Eu acho que o pistão desse tamanho no motor vareta Eu acho que não existe, não Aí É O que que acontece? Essa carcaça já tá aqui no jeito Certo Eu vou fazer uma montaginha dela aqui, peraí Olha aqui, rapaziada, a carcaça Vai fechar aqui a carcaça Pra vocês dar uma olhada aqui Como que tá ficando o negócio Olha aí A carcaça fechadinha, bonitinha Olha aqui Só aqui, só ficou assim, meio deslocadinha aqui Mas por dentro elas podem ser zeradas, ó Por aqui parece que tá zoadinho, tá vendo? Ah, é? É porque já era zoado já Mas olha aqui, ó Ó, tá zerado Tá zerado, tá zerado Olha ali, tudo zeradinho, mano Tudo Aí Nossa, o carro ficou top, hein, mano Ficou 10 Isso daqui já não é uma tampa mais Ela virou uma carcaça Ela virou uma carcaça Tem que ir Olha aqui, vocês estão aí Dê-la Porque ela vai ser O lado Comente comando, tá vendo? Olha aí Então fechou Olha como que ficou o motor Nossa, virou um Esse aqui ficou engenhoca Bem enxagacado, hein, mano Aí E aqui a gente vai ter que fazer Ó, junta lateral, né? Tem Ah, todas juntas vai ter que fazer Vai ter que fazer todas juntas É porque mudou tudo, mudou Então a gente vai ter que comprar Aquele papel de junta E fazer todas as juntas do bagulho Mano, olha que bagulho louco Era pra ser O lado do comando Antes Da corrente de comando Ó, esse daqui é um pistão 96 Que é Pistão 96 Chegue, né? E ó E bate sai de uma carcaça Bate sai de uma carcaça Ó Então, ou seja Isso daqui já tem estrutura Já para a gente usar Um pistão 100 milímetros Certo O bagulho vai ficar top Rapazada, olha aqui Então Cabe um Um pistão E mais um dedo ainda, ó Mal dedão, né? Ó Não, mas o dedão seu de pirulita Ele está Então, mas o dedão Rapazada, olha que bagulho louco Ficou A moto ficou tipo Com três carcaças, mano É, três carcaças A moto virou três carcaças, rapaziada Mostra pra galera de novo aí Que tem uns caras que pulam E não vê as coisas certinhas Aqui é a tampa do motor, né? Vê certinho pra não ver errado Ó Olha aqui, rapaziada Vai dando Dá só um zóio, ó Ó Uma carcaça É a tampa da embreagem Só que na verdade Ela virou uma carcaça Aí depois tem As duas As outras duas carcaças Olha isso Tá praticamente finalizado Ô, teve um cara lá Falou assim Eu quero ver como vocês vão fazer Pra trocar a embreagem dessa moto Que a corrente de comando Vai ser desse lado Que a embreagem não vai sair Manda a resposta pra ele É Eu quero ver Por que que não vai trocar a embreagem? Ele falou assim Quando for fazer a embreagem da moto Não, quando for fazer a embreagem Vai ser normal A Twister não precisa soltar A Twister não precisa soltar A corrente de comando Pra poder trocar a embreagem Eu acho que ele não entendeu, né? Ele falou assim Que a gente não vai conseguir Trocar a embreagem da moto Tipo assim Não vai conseguir mesmo Porque vai ter a junta aqui Entendeu? Se a gente soltar essa tampa aqui A gente vai ter que soltar Os dois parafus Dezinhos aqui do cabeçote Certo Aí nós vamos tirar Agora que a gente for colocar de novo Já não vai conseguir Achar Exato Então será que é isso que ele quis dizer? Se foi isso Ele acertou Miserável Ah não Mas a gente vai conseguir trocar Por que não vai trocar? Ela vai desmontar o barzinho Pra fazer uma revisão do Aquele é no disposição Mas a gente vai fazer a embreagem Pra não patinar já Já vai fazer uma embreagem stop race 35 discos 90, 10 discos Ó Eu peguei esse virabrequim do Mike Só pra fazer uma pré-montagem Pra fazer uma pré-montagem Porque a gente vai montar Um virabrequim original Sem ser Não, na verdade A gente vai balancear Mas de acordo com o pistão Balancear mais De um último Outro jeito Nós aprendemos aí No decorrer da vida É isso aí mesmo Só que o problema é o seguinte A gente vai usar esse pistão aqui Correto? Certo Se a gente fazer uma pré-montagem aqui Pra acertar a altura A gente teria que estar Com o cilindro já encamisado, né? Certo Só que olha o tamanzão do camisão Nossa senhora Não tem como nós ficar encamisando Esse cilindro aqui É, nós não encamisou ainda Viu, rapaziada E tem que soldar o cilindro depois Então Certo O que eu fiz? Eu peguei uma opção de CV300 Só pra vocês terem uma ideia Ah, eu posso só Fala, fala aí A biela do Mike aqui É pino dezessete, mano Pino dezessete E o pistão aqui é pino dezenove Isso Só que a moto do Mike Tava usando o pistão de Rayabusa Que era pino vinte Usava bucha Que que você fez aqui Pra encaixar? Mostra pra galera aí Então Aí que acontece Eu peguei um kit de CV300 Né? Certo Pra gente poder fazer uma pré-montagem Só que o pino do CV300 é dezoito É dezoito E o pino do Mike é dezessete E aí? E o pino não é bom usar dezenove Aí eu posso E zera Aí eu peguei um pino dezoito Torniei ele pra dezessete Aí, ó Coloquei aqui, ó Pra dezoito, né? Dezoito Enrolei o fio desolante aqui Até ele ficar com dezenove Coloquei aqui Achei a posição da altura dos dois aqui, ó Olha que loucura Mano, foi doido Não, tipo assim E tudo isso Só pra fazer uma pré-montagem Só pra fazer uma pré-montagem Pra acertar o tamanho do cilindro Pra depois encamisar Isso, pra acertar o tamanho do cilindro Pra depois encamisar, né? Porque a gente precisa fazer uma pré-montagem do motor É, aí que acontece Vamos fazer a pré-montagem É isso aí Agora a gente vai fechar aqui o motor Com o virabrequim dentro Do jeito que vai ser, já Do jeito que vai ser Mas não vai ser esse virabrequim, tá? Esse aqui é um virabrequim de CRF66 Já tá com pino de dois aqui O nosso a gente quer com pino de três Pode ser que ao decorrer do projeto Isso venha mudar A gente não sabe ainda, né, Cauê? É A gente vai decidir agora, né? Só pra pré-montagem A gente vai sentar Vai conversar Tipo, a gente já pensou em montar sem pino A gente já pensou em montar com pino de dois A gente já pensou em montar com pino de três E aí, Cauê? Alguns camaradas Deu umas dicas pra nós É Alguns já falou pra gente cursar E pôr um curso diferente Mas a gente não quer Demorar muito pra cursar nesse motor Então se for parar pra cursar a vira Pra fazer essas trampas Aí vai demorar mais Porque a gente não cursa o vira aqui, mano Ela tá com uma bombinha aqui já É, ela tá com uma bombinha quebrada Que tinha ali É, ela tá quebrada essa bombinha? É só pra... Tá zoadinha Tipo, eu dou uma pancada nela E ela quebrou Ok Vou fechar as carcaças Olha aí, ela fechou Bonitinho Olha aí, rapaziada, ó Olha aqui Esse vira-brequinha aqui É o que eu pegou da moda do Mike Que é um vira de CRF Igual o que a gente vai usar aqui É que não chegou ainda A gente encomendou o vira de CRF Vou ter que encomendar uma biela já Pino 19 também, né? A biela certa Pra não usar a bucha nada Vou falar isso Eu não encomendei a biela ainda Vou encomendar agora Mas a biela, acho que em 5 dias Tá aqui Isso Agora vai fechar as carcaças aqui Rapaziada, vocês Dá uma olhada Bagulho, vai ficar louco esse projeto aqui Esse daqui é um CG2000 bombado Isso, bombadaço CG2000 bombadaço As carcaças estão fechando perfeitamente Puro anabolizante Entendeu? Só que vai ser montado tudo conjunto Vou ensinar uma dica aí pros caras aí Vamos os caras montar uma vira-brequinha assim, ó Ficar travando assim, ó Pega um martelinho aqui, ó Vem nesse lado aqui, ó É isso aí É, mas a gente tá fazendo um vira-véi, tá? É, você põe o vira-véi Bate no nylon É, isso aqui é um vira-já-véi Que a gente não vai usar mais esse vira-brequinha, não A gente vai colocar tampona aqui do outro lado Então, a tampaça, a bombaça Aqui é a lubrificação, correto? Certo Aqui é a lubrificação Beleza Aqui, ó Ele vai subir pra cá E aqui ele teria uma cremalheirazinha aqui, ó Que ia espalhar pra tampa, não ia? Aham Mas como que eu vou fazer tudo isso Se agora aqui vai estar aberto? Ó, tampei tudo E fiz saindo aqui, ó Ah, entendi Já fiz Já planei Já vai estar a lubrificação aqui, já A gente subiu a lubrificação daqui Aí daqui a gente vai ter que jogar pra cima Pra cima E aqui no câmbio Então você vai ver que tem um T aqui E o que vai vir pra tampa aqui? Não vai precisar vir O que? Não vai precisar vir em óleo pra cá, não, né? Não, então aqui vai vir aqui, ó Ela já vai vir aqui já, né? Aqui ele vai subir pra cá Vale pra ficar o rolamento Vai... Isso, vai subir pra cá Ué Cafundiu? É, carro cafundiu, ó Ela sempre tá me confundindo, ó Então, ou seja, ó Daqui Vai ter que entrar aqui na tampa, ó De verdade Ainda bem que você lembra, ó É isso que eu falei, você Vai ter que entrar aqui na tampa, ó Vai ter que entrar aqui na tampa Que vai estar do lado dele já Certo Tem que colocar a tampona Aí, tampona, bombadona Olha o tamanho do motor Então daqui ele vai ter que entrar aqui Certo Ó, daqui vai entrar aqui Aham Aí daqui ele vai subir pra cima Vai sair lá no câmbio E também vai entrar aqui no câmbio Certo Então vamos colocar o pistão Fechou Que a medida entre centro aqui Tá igual a esse aqui Certo Então a gente vai Não tem como colocar o pistão 96 aqui Porque a gente não encamisou ainda A gente não tem nenhuma camisa que cabe ele A gente vai fazer todas as pré-montagens A gente vai ver aqui agora Se a gente vai usar a pina de 2 Se a gente vai usar a pina de 3 Ver o tamanho da biela que vai pedir Porque eu acho que a gente vai usar a biela maior, né A gente vai pedir outra biela, né Então só pra ver mais ou menos Como vai ficar aqui, rapaziada Aí a gente vai indo pros cálculos aí do trem Então ele vai colocar aqui E nós já Mostra aí, ó Já colocou o pistãozinho CB300 aqui Só pra ter uma base aqui mesmo Ó Ó Esse cilindro aqui Tá vendo que ele tá sem a furação aqui? Uhum Eu já tampei a furação daqui, ó Pra deslocar Pra deslocar Certo E do cabeçote vai ter que fazer também Do cabeçote também Então esse cilindro vai ser o que vai ser usado aí Vai ser o que vai ser usado Ele já tá soldado Já É um cilindro Tudo isso ou CB300 aí? CB300, né É, porque pode usar É, entendido Já um cilindro CB300 Vai de cima só o plane aí Só pra chegar na medida Certo Olha como que vai ser o motor, rapaziada Não tem nenhum cartucho pra jogar lá em cima aqui? Não, tem nada, né? Tem Tem Olha aqui, rapaziada Eu vou pegar um cartucho Isso, só pra vocês verem Mas então esse daqui, ó Esse vai ser o projeto Motor De Titan 2000 Né Para debaixo de vareta Vira-brequim de CRF Vai usar uma bela Ferza Tá, ó Aqui Vai ser um pistão 96, né Que é aquele pistão ali E a corrente de comando Vai passar pro lado normal, ó Né Pro lado igual de Titan 150 mesmo Não vai ser invertido, ó Eu vou colocar a cabeça Pra vocês verem como vai ficar, ó Só pra vocês derem uma olhada Olha aqui Esse vai ser o projetaço, rapaziada Olha aqui Tá meio torto, é aí Aí alinhou É isso aí, rapaziada Esse vai ser o projeto Olha aqui Vai ser um motorzão bombaço Olha aqui que tamanho do motor Nossa, vai ficar top o bagulho, mano E o quadro Vai caber no quadro daqui, que é ele? Você sabe de que moto que eu vou pôr isso aqui, né Que moto? Então, mas não tem a moto que dá pra colocar, né Eu tenho a moto Que moto você tem? Eu dei não, você tem Eu? Eu tenho um monte de moto aí, as pedaceiras É uma moto que, tipo assim, ela não tem motor O motor não presta, né Aquele motor que você montou lá pra correr com mais lá Que não prestou, né Mas eu vou fazer a boa pra você Vou colocar esse motor na sua moto Da Fã? Da Fã É mesmo, rapaziada Dá pra colocar a Fãzinha, né E o motor da Fãzinha, então Lá é o... Tá ligado que eu tenho o pistãozinho, né Lembro, lembro Né Mas aquele pistão lá Eu tô com vontade de usar ele, mano Não, eu vou colocar esse motor pra você lá Pra você curtir um pouquinho Hã? Vou colocar esse motor pra você curtir um pouquinho É Você vai ter um motor único no Brasil, eu acho Eu tô com o 840 ali, mano Não, ó Esse motor vai ser o único no Brasil Você vai ser o único o cara que vai ter ele É É mesmo, né, mano Só lá vai ter esse motor aqui, né Rapazada, o que vocês acham? Comenta aí Nós montamos a Fãzinha ou não? Fãzinha lá que tá sem motor Fãzinha abandonada Pô, e você dá pra esse cabeçote aqui? Olha aqui o cabeçote, ó Não, o cabeçote Olha aqui Cê tá doido Cabeçote daqui Ah, ela caiu, que quebrou o motor Ainda bem que o cabeçote não presta Olha aí que o cabeçote estiver, hein, rapaziada Olha aí, aqui Esse cara não tem aí, mano Ô, vem que veio o motorzão aqui, você viu? Vem cá, vem cá Seu motorzão, né, Gubala? Hum E aí, pessoal, firmeza? Olha aí Hum Faz a pré-montagem de novo aí, pá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Parece que é igual dois tempos, não tem cava É, igual dois tempos, não tem cava É, eu torneei pra ficar na mesma altura desse, ó Ah, entendeu É, eu tô fazendo a pré-montagem Aprende com o Riva, lá, assistir o vídeo do Riva Lá, eu aprendi a fazer isso Vai, Pih Você acha que vai assistir o vídeo do Riva pra quê? Pra ficar Pra os caras, acho que não vai assistir pra copiar alguma coisa Algumas coisas não é copia mesmo Não, não Aprendeu, o cara é mestre É, lógico Mas não é aprendiz, nós temos que olhar pra copiar O Riva, o Riva falou que ele dá uma, 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 uma bizoiada nos tailandês lá, não é isso? É, né E como ele também dá? E nós dá uma bizoiada no dele Não tem ideia O dele é mais perto, né Ladrão, ladrão com o ladrão não tem cego de percão É isso aí, ó Copião por copião não dá nada Não dá nada Aí, ó Olha, neguinho E sabe onde vai pôr esse motor aqui? Sei nada Não, eu vou dar um presente com o Rick Ah Vou pôr esse motor aqui na montinha dele Lá na, na Na fanzinha Ah, na fanzinha É Nossa A estrutura da moto é boa, pelo menos É melhor, né Mas dá bom ou não? Vai A estrutura mais filé da moto, né É, a moto já tem dois ratos Eu falei, eu ia montar o motor que você quebrou, né Que, eu vou falar com você que quebrou, né Porque você que quebrou na sua mão Então, você quebrou Quebrou quebrando aquilo lá Não, na verdade o motor não quebrou, ele esfarelou, mano É, mas você tá ligado que eu Eu ganhei o pistão 8 de ponto Eu ganhei o pistão 8 de 4 pra pôlar Só que eu não vou montar aquele pistão Você sabe por que eu não vou montar aquele pistão, né Eu vou guardar de lembrança aquele pistão Você sabe quem que era o pistão, né De quem que era? É nosso amigo, né É, do Celinho É agora Aham Espero que ele esteja no céu, né, mano Não, aí ele tá com certeza Então é nosso amigo aí Era muito bom de coração, filho Era muito bom de coração Xiii, maria Eu nunca vi aquele cara fazer mal porquê Então eu acho que eu vou guardar aquele pistão de lembrança, mano Guarda O que que você acha? Manda escrever, Celinho, Celinho Race Celinho Freud E se eu mandasse fazer um, 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 um troféu Não, um, um quadro É, um quadro com a foto e deixar o pistãozinho e fazer um bagulho da hora, mano É isso aí Então eu não vou montar aquele pistão, não Vou deixar guardado de, de, de recordação Rapaziada, ó Então tá aqui o motorzão, olha aqui Solta o tamanho do bagulho na fanzinha, neguinho É bom que não vai precisar adaptar o quadro Não vai precisar cortar o quadro Ah, é, porque já bate, né Apeguei, apeguei 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 a pegante, hein Ô, neguinho, mas você torceu o bagulho Ah, não é É, é, é É que tá, é que tá sortido Mano É pesado, vai ficar pesado, né Vai, 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 vai Não, vai ficar mais leve com a turista Porque ela é mais leve com a turista A parte de baixo Nossa, neguinho, 500 e Ó, o projeto, ele tá sendo 522 cilindros até agora Mas pode ser que, pode ter umas mudanças de plano aí Porque a gente não sabe qual, qual o curso que a gente vai usar Mano, não sabe nem se vai ter que refazer tudo isso aqui de novo Será que, Gui? Pode ser que chegue lá no final, lá tem que refazer tudo de novo Tem que mudar os planos Entendeu? Ele vai ficar bravo com nós, hein, mano Eu? Quem, quem quer ficar bravo é eu Quem tá fazendo é eu Mas quem vai ficar bravo é o povo, né O povo fica bravo, né Mas quem é a corrente, ele já analisou Como que você vai fazer a corrente passar? Vem cá, é Consegue, consegue alumiar aí Alumiar? Alumia? Não, dá pra ver, ó, dá pra ver lá, ó A engrenagem, tá vendo? É, dá pra ver mais ou menos ali a engrenagem Vou cortar a engrenagem no meio A do meio pra cá, ela vai continuar Do meio pra lá vai ser a engrenagem Ó Já era Já era Filé O filtro centrífico na mesma posição A engrenagem na posição original Que vai ser aqui Vai dar no meio do cilindro exato E... Tudo bom Ah, tudo de bom E o comando aí? Você gosta de fazer enquadramento? Faço, ô Você já imaginou Você já imaginou um dia Que você ia fazer enquadramento Com o motor vareta, mano Vela Nunca vi O enquadramento com o motor De dois com o motor vareta Rapaziada, esse daqui é o projeto Tá, é a pré-montagem E o próximo vídeo Já vai estar encamisado ou não? Vamos praticar a piada primeiro O próximo vídeo É... Eu já quero deixar encamisado Certo Beleza Encamisado já Com o cilindro já O que vai ser já E o cabeçote Já vai estar aqui, entendeu? O cabeçote top Que a gente foi patrocinado Lembra? Certo É isso aí Eu já vou deslocar A furação A furação aqui Certo A gente vai mandar para ele o casco Ele já vai fazer lá E já vai mandar para nós Entendeu? Demorou E outra coisa É... Vamos ver que biada Que a gente vai pedir O tamanho Ver o curso certinho Que vai usar Então o próximo vídeo Pode ter mudanças no projeto Próximo vídeo Eu acho que eu vou ter que adaptar O chassi lá da moto É isso aí, rapaziada Eu acho que eu vou ter que dar uma decidinha Esse motor Vai crescer demais para cima dele É, né? Depois nós pegamos a moto E faz um vídeo Fazer uma pré-montagem na moto Só uma pré-montagem, é Então demorou, rapaziada É nóis Até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Amém.